Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, estou hoje na Água Mercedes-Benz para mostrar para vocês uma exclusividade Mini John Cooper Works Pad Hopkirk 2021 é uma edição especial que traz visual exclusivo inspirado no modelo que venceu o Rally de Monte Carlo em 1964 e olha só que interessante pessoal, apenas 15 unidades foram vendidas no Brasil e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desta aqui que está presente na Água Mercedes-Benz se você não me conhece, eu sou o Igor e lá no Instagram vai ter muita foto bacana sobre essa versão exclusiva do Mini JCW então não perca tempo, se inscreva aqui no canal e me siga lá no Instagram e o valor dessa belezinha é R$ 289 mil e vamos começar pela parte frontal um design bem característico né meus amigos, o que vocês acham dos Mini Cooper? eu acho muito legal esse estilo hot hat e temos aqui o conjunto óptico com essa assinatura bem marcante em formato de círculo onde funciona a luz de seta e também a luz diurna vem com esse black piano em volta do conjunto óptico na grade a mesma coisa falando em grade, essa versão especial traz essas duas iluminações essa faixa em vermelho e o logo John Cooper Works mais abaixo o para-choque mais nervoso com grandes entradas de ar logo da marca no centro e aqui mais preto brilhante detalhe legal ó, com assinatura do piloto e essa única faixa na cor branca vindo aqui para a lateral, molduras nas caixas de rodas passando também esse acabamento na cor preta por baixo das portas pinça na cor vermelha com assinatura e tudo em black né galera temos aqui um aro 17 pneu 205-45 aplique esportivo com o número 37 repetidor de seta mais brilhante no retrovisor coluna A também nessa cor e o teto na cor branca dando contraste muito interessante e olha só que legal esse aerofólio esportivo um design bem exclusivo desta versão antena e silo normal e o teto solar muito grande maçaneta na cor escura com o botão do QLX, chave presencial e a roda traseira obviamente com freio a disco vindo aqui para a parte de trás brake light integrado no vidro lanternas características dos modelos mini luz de seta aqui no centro e aqui embaixo a luz de ré daqui a pouco eu acendo para vocês novamente a assinatura do piloto mais preto John Cooper Works e no para-choque lanterna de neblina com aquele mesmo design esportivo presente lá na frente e saídas de escapamento duplas câmera traseira e o porta-malas vamos conferir tamanho bem pequenininho né galera a gente já conhece aí essa característica desses modelos vou deixar a litragem certinha para vocês os bancos são bipartidos vem ganchinhos nas laterais e aqui embaixo não temos estepe mais um compartimento para você guardar outras coisas lembrando que esse carro vem com pneus Ram Flat aqui em cima plástico cobrindo praticamente toda a tampa com triângulo e esse auxílio para fazer o fechamento bonitinho esse carro né deixa aí nos comentários pessoal o que vocês acham dos Mini Cooper e mais uma assinatura aqui ó pede Hopkirk número 37 e vamos entrar para conferir os detalhes internos olha só pessoal bem aconchegante essa versão trazendo esse apelo esportivo o acabamento de porta no material macio ao toque nessa parte superior mais brilhante maçaneta encromado com travamento das portas iluminação ambiente aqui ó presente comando dos vidros ajuste elétrico do retrovisor saída de som couro onde coçamos o braço aqui embaixo já é no material mais rígido e tem esse porta objetos soleira bem grande pedaleiras esportivas iluminação já traz acendimento automático a gente faz todo o controle por aqui e esses bancos extremamente esportivos traz uma pegada bem legal galera tem aqui ó extensor de joelho forrado em alcântara com couro nesta lateral costuras em vermelho assinatura JCW e abas extremamente pronunciadas aqui embaixo plástico com os ajustes manuais de altura e profundidade deveria né ter os ajustes elétricos mas enfim e aqui dentro aquela pegada go kart feeling a gente sente isso logo de cara o volante forrado em couro é um couro perfurado com costuras em vermelho o logo JCW pedal shifts ácido de seta e aqui limpador dos para-brisas temos os comandos do piloto automático e aqui configurações do painel da multimídia também atendimento de chamada você consegue fazer o ajuste da altura e profundidade da coluna de direção e esse painel ele fica integrado na coluna pessoal uma tela de 5 polegadas vou inicializar aqui o carro para a gente conferir os detalhes Mini JCW em funcionamento deixa eu fechar a porta é um painel bem pequenininho como praticamente todo o carro mas traz um visor muito legal desse lado RPM e aqui desse outro lado nível do combustível a velocidade fica também aqui nessa parte no centro mas não está aparecendo no momento com a posição do câmbio e aqui embaixo algumas configurações como o odômetro distância percorrida quilometragem por litro que está fazendo algumas informações relativas à parte principal do carro mostra aí também a temperatura do motor e aqui no centro esta multimídia é uma tela de 8.8 polegadas somente com Apple CarPlay não tem Android Auto botãozinho de alerta aqui em cima essa iluminação já característica também dos Mini Cooper e ela é todo screen mas você pode controlar também através desses comandos bom aqui a gente tem o Mini Connected são alguns menus relativos à assistência tem também a Amazon Alexa informação de tempo notícias configurações do veículo do sistema perfil do motorista tecnologia em ação informações de condução mostrar aqui para vocês algumas coisas parte de luz iluminação interior aqui você pode aumentar o brilho iluminação exterior também configurações de porta chave aviso de velocidade modos de condução bastante configuração aqui a gente tem a navegação GPS daqui a pouco eu mostro o mapa em si para vocês notificações de serviço que você tem que fazer no momento para você conectar o seu telefone toda a parte aqui de contato última chamada assistência para você discar algum número e a função do rádio a MFM propriamente dita e também a parte de bluetooth para você conectar o seu smartphone na parte inferior algumas funções do rádio aqui volume para você salvar algumas estações também e aqui os comandos do ar-condicionado deixa eu ligar o carro para vocês conferirem digital de duas zonas zona 1 zona 2 intensidade do vento e traz o modo automático e olha que legal galera esse carro assim que você liga ele já aparece aqui o redap display show de bola né ó aparecendo aqui bem pequenininho e tem também aqui mais comandos relativos aos desembassadores recirculador e a função do ar-condicionado start stop para você ligar o carro controle de estabilidade de tração e aqui são os modos de condução temos o sport o midi que é como se fosse um equilibrado e o mais econômico assim que você muda ele já muda aqui também na multimídia aí você consegue configurar alguns parâmetros também e tem aí mais detalhes do modo econômico aqui na parte inferior tomadinha 12 volts com entrada USB um pequeno compartimento para você guardar algum objeto dois porta copos a chave do modelo padrão mini também com abertura e fechamento da porta e abertura do porta malas até aqui ó tem o número 37 do carro legal o câmbio automático de 8 velocidades mostrar para vocês aqui ó a imagem da câmera traseira estou um pouquinho enrolada aqui mas beleza ó mostrando aí para vocês uma imagem bem nítida conforme a gente vira o volante as linhas guia acompanham o ângulo de viragem show de bola manopla com a pegada bem ergonômica couro nessa parte inferior com detalhes em vermelho e aqui ó como eu disse você controla também algumas funções da mídia mostrar para vocês o GPS olha aí uma imagem bem legal navegação bastante fluida alavanca de freio de mão bem grossa forrada aqui no material levemente macio tem o apoio de braço em couro com esse compartimento aqui você pode levantar ele também certo? porta luvas um tamanho até que interessante trazendo iluminação e é bem fundo galera cabe aí bastante coisa e tem uma saída de ar também ó lá embaixo o retrovisor eletrocrômico os comandos da iluminação interna aqui ó em LED tem também o botão do SOS o concierge da marca e aqui para você fazer a abertura do teto solar é um teto solar duplo bem legal uma característica aí também de alguns modelos da Mini show de bola pessoal muito interessante mesmo o teto todo escurecido com o PQP desse lado no motorista não temos para sol com espelho e iluminação desse lado aqui a mesma coisa e no quesito o acabamento tudo mas se eu toque meus amigos o acabamento muito bom mesmo saída de som central no cantinho ali também novamente assinatura do piloto com black piano e essas saídas de ar bem características dos modelos Mini detalhe som assinado pela Harman Kardon tá escrito aqui eu não sei se vocês estão conseguindo observar mas fica aí o registro beleza vamos dar um confere agora na parte traseira bom meus amigos a situação traseira do Mini Cooper JCW é bem complicada bom é um carrinho para duas pessoas vocês já sabem detalhe interessante na parte traseira do banco olha só que legal todo voltado para esportividade vem com porta revistas desse lado aqui a mesma coisa aqui você consegue fazer alguns ajustes e aqui você puxa para o banco ir mais para frente para facilitar a sua entrada e saída o cinto ele é normal não tem uma cor diferente mais saídas de som aqui na lateral Harman Kardon como eu comentei com vocês porta copos aqui um apoio de braço mas é forrado é um material plástico melhor dizendo e os bancos seguindo o mesmo padrão do banco da frente mesclando esses dois tons de acabamento um cinza mais escuro mais claro nessa parte central alcântara detalhe que você encaixa perfeitamente neles bem confortáveis tem Isofix também e aqui atrás é basicamente isso meus amigos é um espacinho bem apertado mostrando aqui para vocês até para eu filmar aqui fica meio difícil mas olha a questão de altura também é muito complicada eu tenho um I72 praticamente batendo a cabeça aqui sobra um dedinho de espaço na cabeça e é isso pessoal é um carro hot hat para duas pessoas mesmo aqui atrás é bem complicado você trazer alguém vem com porta copos central e é isso vamos ver agora motorização e temos aqui a parte mais legal deste modelo versão exclusiva é um motor 2.0 Twin Power Turbo 4 cilindros que rende 231 cavalos e 32.6 kg de torque atrelado ao câmbio automático de 8 marchas o 0 a 100 fica na casa de 6.1 segundos lembrando tração dianteira pessoal consumo urbano deste minizinho fica em 10.9 km por litro e na estrada 12.6 lembrando somente gasolina no quesito acabamento ele vem com essa manta acústica um pouco pequenininha e olha só que interessante o ângulo de abertura da tampa do capô bem legal facilita bastante a manutenção vem com essa furação aqui para encaixe dos faróis duas hastes pantográficas e praticamente tudo coberto mais informações vou deixar na descrição e é exatamente assim que fica toda a iluminação do mini JCW Pad Hopkirk como eu falei no início do vídeo faróis full LED trazendo a luz de seta no mesmo local onde fica a luz diurna no projetor farol baixo e nessa iluminação funciona o farol alto legal né pessoal uma identidade bem marcante dos modelos mini repetidor de seta na lateral e a parte traseira traz essa disposição de acendimento luz de seta e aqui embaixo fica a luz de ré afastando aí para vocês conferirem na parte inferior duas lanternas de neblina e a placa também em LED beleza então mostrado aí para vocês no vídeo de hoje essa versão exclusiva que está aqui na Agro Mercedes se você gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal vou deixar o contato do nosso vendedor parceiro na descrição e se vocês quiserem vídeo deste outro mini aqui também deixe aí nos comentários beleza um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau